Boa noite, amigos e amigas. Estamos às vésperas do Natal, uma festa universal, comemorada por todos, independentemente de sua crença religiosa ou mesmo a ausência dela. O importante é que há um clima mágico que invade os corações, gerando sentimentos de solidariedade, paz e harmonia tão importantes para a doutrina social da Igreja. De fato, o espírito do Natal é admirável. Festa, confraternização, presentes, solidariedade com os mais carentes, votos de paz, de felicidade. Não deixemos que essas disposições tão importantes para a vida em sociedade terminem com as festas de fim de ano. O Padre Zezinho canta em uma de suas músicas Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia e se as mães fossem Maria e se os pais fossem José. E se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Vamos viver esse espírito do Natal todos os dias do ano. Desejo a todos um Santo Natal.